Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, vem mais pra carinha, pra o povo escutar tudo. Gente, olha o que eu ganhei hoje, Didinho, olha, o que era meu sonho, o singonio variegata, olha que coisa mais linda, que foi que tu tava aparecendo? Sim, ele quer mostrar duas plantinhas que ele comprou pra me dar de presente também. Olha que é o que ele comprou pra me dar de presente, o que foi? Tu não disse que ia me dar de presente, essa aqui também, tu só me dásse aquela ali que é baratinho, ué? Essa aqui que é caro, tu não quer me dar, não é? Baratinho. Sim. Olha, gente, que ele comprou pra mim, mini costela de Adão. Pra tu? Sim. É sério, ele comprou, ele... Não sei não, não sei não. Eu achei que ele ia me dar. Toda vez que eu compro uma planta que é diferente, começa a mesma agonia. Mas tu não vai me dar, né? Começa, ela tava ali, a planta do Filodem, como é aquele? O Filodem, do Pink Prince, né? Pink Prince, mas não quero mais não, porque eu já consegui. Graças a Deus, ela conseguiu uma... Não quero mais não, já consegui mesmo. Agora, esse daqui, essa costelinha de Adão, ele me deu. Toda vez, mãe. E do mesmo jeito, esse daqui, ó. Olha esse aí. É um Filodendro... Filodendro... Tortum. Sim, esse Tortum. E conheci também, que o menino disse lá, no gado, por costela de Adão, por costela de Eva. Aí estão, aqui tá, costela de Adão, mini, né? E aqui tá o Filodendro, por costela de Eva. E uma coisa maravilhosa, que eu recebi, foi... Que ele comprou essa aqui, que tinha duas mudinhas, e vai me dar uma. E não foi, não. Olha, tem duas mudinhas aqui. Hã? Tem duas mudinhas. Mas você disse, cara, feio, que parecia uma foi de cenoura, eu ia fazer ela. Mas não é feio, não, depois que eu vi o preço. Hã? É raro. Lói, senão. 180 reais, uma mudinha dessa aqui, não. É linda, é linda. É linda. Eu quero. Tu disse que ia me dar essa aí, não foi? Hã? Tu não disse que ia me dar? Tu acha que eu tenho 180 reais pra pagar nessa pronta? Tem sim. Hã? Olha aí, linda. Olha joia ali, meu irmãozinho, deixa o seu like, deixa o seu like. Não, não, eu tô sem acreditar, Dinho. Hã? Eu tô sem acreditar, três plantas de presente só hoje. Não, essa aqui não, não. Essa aqui. Ah, pô, deixa aqui na minha mão, aqui é presente, meu. É a daqui, do nosso quintal aqui. Não, aqui, da minha mão. Qual foi o presente aqui? Hã? Isso aqui. Pô, tira o que não é presente. Tira da minha mão o que não é presente. Ah, Maria. Mas era meu sonho mesmo. De nada não, ela vai crescer. E ainda, esse é meu, mas ela vai trazer mal tutu ainda, ela vai fazer e vai me dar. Se você me der uma mudinha dela. Que sabedura é essa? É claro. Se você me der uma mudinha de cada. Eu sei como eu consegui. Então fala aí. Vou conseguir, vou conseguir. Qual é o seu canal? Qual é o seu canal? Ensinar. Josiflo. Ensinar, porra, você já tá aí, querendo aí. Então tá matando as anas pra pegar a muda. Mas eu tô aqui pra ganhar presentes. Quem dança é quem? Quem dança sou eu, por ter ganhado presentes. E tu viste? Essa aqui eu vou comprar. Olha, tu viste o outro presente que eu ganhei também? A gente hoje veio mostrar presente e novidades. Então, a gente vai ter mudas dela, gente, ó. Lá na nossa guarda. Então, assim, eu dou uma muda dela. Sim. Dou uma muda dela, então você vai me comprar pra me dar de presente pra aqueles vasos aí, o vaso egípcio, pra botar ela. O vaso é mais caro do que a planta. Eu prefiro comprar uma planta mesmo. É, aí você compra uma. Eu dou uma mudinha dela. Não. E você me compra o vaso egípcio pra me botar o outro filhote dela. Não, obrigado. Ó, aqui. Ah, desistiu, foi? É, eu consigo depois. Já desistiu? Não consigo. Tá vendo aí, gente? Tá reclamando as coisas? Mas sabe o que é que eu tô feliz também? Tu sabe? Que uma inscrita me deu? Um. Uma inscrita me deu. Eu vou mostrar o presente. Que também era meu sonho. Ai, meu Deus. Como eu amo suculentas. Oh, lá, lá, lá. Chora. Tu queria não um presente desse, não? Não. Olha, gente. Que presente. Não me enxergou isso aí, não. De verruga, eu já tô feliz. E eu até postei ela no meu Instagram essa semana passada. Eu vou botar ela aqui, ué. Não canta tudo, outra coisa. Foi um presente maravilhoso, ó. Gente, olha o tamanho dela, ó. Grande. Esse aqui foi um presente de uma inscrita. Não, é bonita, sabe? Mas eu, que nem eu sempre falo. Eu acho que é suculenta bonita. Mas o meu mesmo que me fascina mesmo é escolher, né? Ela disse que tem muitas, muitas dessas. Tanto dessas como aquela... A Handrops. Aí depois, ela disse que quando tiver mais muda, ia me dar uma da Handrops. Porque ela disse que tem mais dessa do que é da Handrops. Olha que coisa mais linda, gente. Muito, muito obrigada, amiga. Deus lhe abençoe. Eu só tenho que agradecer o carinho de cada um de vocês pela gente. E ganhar presente é tudo de bom, né? Não, não. Mas não é só daí na Handrops, não? É, não. Essa é a Barão Bolsa. E a mamãe disse que está já apaixonada por ela, olha. Handroip, conhecida por suculenta bruxa. Não, não tem nada de bruxa, não. Cheio de verruga. É bonitinho, Adinho. É lindinho demais, mãe. E eu estou dizendo que essa suculenta bruxa é feia. E, além desse presente grande, olha só, olha. Duas mudinhas. Olha, Adinho, duas mudinhas. E essas duas mudinhas eu vou presentear também duas pessoas. Eita! Vou presentear Júlio e a outra é Maria. Que é o sonho de Júlio também ter uma dessa, né? Que teve aí uma que ele disse que comprou, mas deu rolo aí, né? É a pessoa que vendeu a ele, né? Deixou ele bem triste porque vendeu ela pra guenta. Estava bem feia, ele disse, né? Aí eu disse, tu não conseguisse não. Tu não está dizendo que ia conseguir uma dessa? Aí venderam a ele, aí acabaram com o sonho dele. Ele estava até chorando lá, né? No, no... Mandou um vídeo, um vídeo, é... Estava, de repente, estava chorando. Aí eu não sei porquê, né? Aí ele disse que deixa pra lá, deixa pra lá. Aí depois foi torçudo que foi por causa de uma plantinha, né? Uma dessas verruguentas. Aí eu vou dar de presente uma dessa aqui, ó, pequenininha. Então, vem cá, Adinho. Já mostrei os presentes. Está feliz? Se liga que é carnaval aí, vamos todos dançar. Ei, tá bom. Não, 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 gravata muda. Idinho vai me dar, Idinho vai me dar um prão. Vai me dar o quê? Como é o nome? É? Aquela mini costelinha de Adão. E o filó dentro o quê? E ela vai me dar, e ela vai me dar o vaso aí. Não vou não, não vou não, você vai me dar. Ganhei presente, cadê eles? O presente que tu me deu? Cadê eles? Cadê eles? Olha aqui. E esse aqui, ela me deu, ó. Mentira, essa é minha. Ela me deu de presente também. Não, depois dou uma mudinha a você. Aí eu vou dar grande. Eu vou dar grande. Não. E depois dou uma mudinha. Vim, pequenininha. Vim, nós já estamos precisando de mudar de subestado. E chega o subestado. E o subestado chega hoje. Vai chegar amanhã. E nada. Olha como tá grandão. Tá grande ou não esse filó dentro? Eita, gota. Ela quer me cegar. Antes do tempo. Qual é que tá maior aqui? Ele ou a barriga de Dinho? Olha aí minha barriga. Eu acho que é a barriga de Dinho. Linda maravilhosa. Olha, Dinho. Teve um comentário que disse assim. Eita, comidinho tá gordinho. Sabe o que é? Comendo muito pão. É, nada, rapaz. Olha que coisa maravilha. E olha aqui. Daqui a pouco vai sair. Daqui a pouco vai sair um vídeo da gente aqui, ó. Aí eu tô mostrando aqui no canal do Henrique. Porque amanhã completou as dadas. Eu sem diga nada, não. Aí, vou botar uma dessa aqui. Ela não sabe, não. Aí eu deixei, sabe? Aí passou a universidade ali e não veio nem uma plantinha. Aí eu vou dar uma dessa aqui. E foi, foi? Foi. Não, não. Ela dizendo, acho que é o que ela ficou dizendo, né? Ah. Aí eu vou pra gente ter essa aqui. Ela com essa daqui, ó. Aí eu já deixei pra depois pra ver a resenha, né? É. Porque disse que ela já tava toda aqui. Por que não veio não pra gente ir pronta? Eita resenha. Aí pronto. Aí a gente vai fazer um vídeo lá. Eu também vou participar. Ótimo. É, vamos lá. E agora vai apresentar mal o que? Hã? Tu já apresentou a tua bruxa? Não, a minha bruxa não. Olha essa aqui. A bruxa 71. Como tá linda. Essa mudinha aqui vai pra inscrita, ó. Ela queria uma tapete rainha. Olha como ela tá bonita, não tá, Dinho? Essa aqui eu já vou levar. Por causa dessa semana de carnaval, não sei se eu vou, né? Mas vou levar essa mudinha aqui pra ela, pra inscrita. Verdade. Olha a pacova também. Ela tá precisando do vaso, viu, Cleio? Tá. Olha essa pacova como tá linda. Tá linda maravilhosa que minha mãe vinha. Tá maior do que a barriga do Dinho. Tá maior do que a barriginha. Eu não sei como é que tu gosta de falar tanto da minha barriga. É porque me incomoda. Tá com ciúme, deixa a tua crescer também, hein? Não, vamos emagrecer, cara. O cara tá frio da minha barriga. Não, não. Ele não pode emagrecer. Pai. Não, Dinho. Para, Dinho. Que coisa feia. Deixa esse barrigão aqui na frente pro povo se assustar. Se assustar, é. Olha, é essa daqui, Cleio. É por isso que estão bonitas aqui, que é de sombra, né? É de sombra ela. Pai, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá a minha... Olha a de sombra, como tá linda. Ó, a rabinha de tatu, a variegata, né? E a rabinha de lagartixa. Ninguém quer ver tu, não. Vai, te manda. Vou levá-la pra rua. Vai, apresenta a maia qual? Vou levá-la pra rua, vende por 50 conto. Vai demais. Vai que eu vende esse filó dentro do teu por 100 conto. Esse filó dentro do Pink Prince eu vende por 100 conto? 50 conto. 50 conto no buchinho. Olha, eu vou mostrar, gente. Aqui é a minha, ó. 50. Olha a minha aqui, ele me deu. Não foi, Ninho, que tu me desse? Tudo ela deu. E não foi? Essa daqui tu não disse que ia me dar? Não, é sério. Essa aqui ele disse que me deu, né? Eu pedi não. Tudo ela deu. Mas é sério. Essa aqui do potinho rosa, ele disse que eu podia ficar com ela. Essa daqui. Aí eu disse que ia mostrar pra vocês no potinho rosa. Que coisa mais linda. Pra ver, ó. 50 reais, 200 reais. Mentira, é sério. Isso aqui ele me deu mesmo. É porque ele tá brincando. Né, tu tá? Essa mulher brincando. Né, não? Eu tô muito feliz com a minha suculenta. Ó, não bote água nessa sua planta suculenta, vai morrer. Veja, tem que botar água nela, né? É. Vem ficar se despedindo do pessoal. Laia, 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 laia. É só felicidade. Laia, 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 laia. Deixem seu like, comenta, compartilha. E alegria que o carnaval vai acabar. E aqui... É porque eu não gosto de carnaval. É, eu também não. E aqui eu vou me despedir. Né, com os presentes. Nada a ver com quem gosta, né? Com os presentinhos que eu ganhei. Ganhei essa semana. E ganhei esse daqui, né? Que Deus me deu. E eu tô feliz de ter ganhado os dois. E quem me deu essa... Ela disse que era o sonho dela. E ela conseguiu, né? O meu sonho é achar uma botiga cheia de ouro. Aí depois eu vou postar no Instagram, gente. A minha listinha do desejo. Eu acho que eu consegui já... De 10... Eu botei 10 plantinhas que eu ia conseguir agora em 2022. Eu acho que eu já consegui umas 6. Eu acho, ou 5. Porque teve a minha rubi também, Que eu consegui, né? Minha maravilhosa rubi. Aí falta agora a minha mini costelinha de adão Que eu acabei de conseguir também. Nada. É sério, Dinho. Essa é brincadeira. Diga aqui, pessoal. O que você me deu. É sério. Não foi? Ô, Dinho. Foi, gente. Ele me deu. Olha, mexe na cabeça. Tu não desce, Dinho. Como tá bonitinho. Meu cabelo. Meu cabelo não... Não tá tendo esse... Ele tem um ritmo aqui no meio. Ele não fica certo não. Mas tá tão bonitinho, Dinho. Eu sei que tá... Meu cabelo tá muito grande. Olha. Eu já tô... Eu já tô parecendo um plantel da meia-noite. Já com meu cabelo muito grande. Bota pra frente não. Não, deixa eu ajeitar. Deixa eu ajeitar pra nós se despedir. Pelo amor de Deus. É sério. Não. Fica aí, Dinho, que tá. Pelo amor de Deus. Não me é com meu cabelo não, pessoal. Vai mangar. Vai não. Olha pra cá. Meu Deus do céu. Tu quer que eu sirva de manglação no YouTube? Não. Olha aí cá. Olha aí. Pronto, gente. Ah, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Olha aí como ficou bonitinho. Olha. Hum? É. Tu vai me aleitar e se despedir? Vocês querem, gente? Querem se despedir? O canal da gente é de planta ou de comédia? Eita, é mesmo. E é isso aí, gente. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Olha, 15 minutos, rapaz. Eita. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo, se assim, Deus permitir. Obrigado, gente. Desculpa aí pelas brincadeiras. Tchau. Tchau, gente. Baixa a cabeça. E a gente vai lá em Dona Severina, né? Vai lá em Dona Severina. Tchau, gente. Não liga nada a ninguém, não. Tchau. Tchau. Tchau.